Ok, canal SargeTech chegando com mais um vídeo a respeito de cartões SD. Esse é mais um vídeo da série sobre cartões SD, cartões de memória, só que dessa vez com diferencial. Trago para vocês um programa totalmente gratuito para que vocês possam fazer recuperação de arquivos em SSDs, HDs, pendrives e também cartões de memória. Isso serve tanto para unidades corrompidas quanto unidades formatadas. Eu vou utilizar aqui como exemplo um cartão de memória do tipo estándar a um cartão de memória de apenas 2GB. Ele já foi pré-formatado, vou mostrar aqui, propriedades, como vocês podem ver ele já está formatado, 2GB de cartão de memória. Vou clicar aqui no ícone, vocês podem ver que não tem absolutamente nada no cartão. Agora eu vou mostrar como vocês vão fazer para recuperar arquivos em um cartão de memória corrompido ou formatado. E para isso eu vou fazer uso de um programa 100% gratuito chamado Recuva. Recuva, que é esse aqui. Vou abri-lo. Essa é a interface do programa. Vocês veem que ele já está em português. Nesse menuzinho aqui eu vou selecionar o diretório, a letra do diretório, que no caso aqui é a letra F, dois pontos, ok? Onde está o meu cartão de memória, no caso ele está no adaptador. Selecionei F, dois pontos. Feito isso, vocês nem precisam mexer em nada aqui, pode deixar tudo do jeito que está, em opções. Só clica em verificar. E aguarde o procedimento. Como vocês podem ver, a caixa de mensagem aqui já me informa que foram encontrados dois arquivos. Olha lá, 15 arquivos. E continua aumentando o número de arquivos encontrados. Olha lá. Existem programas que fazem esse tipo de operação, só que quando você vai fazer a recuperação dos arquivos, eles pedem que você efetue a compra do programa. Esse programa não tem esse empecilho. Com esse programa vocês vão poder fazer o procedimento de forma totalmente gratuita e vão poder recuperar também os arquivos de forma gratuita. Vocês podem ver, olha só, muitos arquivos foram encontrados. Então, ele está fazendo uma varredura bem profunda no cartão SD. Está quase acabando. Ok, estamos quase lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para download do programa Recuva. Certo? Bom, como vocês podem ver aqui, vocês podem ver que existem arquivos JPG, existem arquivos MP4 e demais formatos. Esses arquivos, eles se dividem em três cores, como vocês podem ver aqui. Que é laranja, verde e vermelho. Esses arquivos que estão em vermelho, quer dizer o que? Que eles estão muito, muito corrompidos. E não é nem viável você tentar recuperá-los, tá? Vocês vão acabar até perdendo tempo em tentar recuperar esse tipo de arquivo. Os arquivos que estão aparecendo aqui em laranja, vocês podem até tentar recuperar, mas não é garantido que vocês vão conseguir recuperar esses arquivos, ok? Já esses arquivos que aparecem em verde, são os arquivos que é praticamente garantido que você vai conseguir recuperá-los após selecioná-los. Então, o que eu vou fazer? Somente para que vocês possam ver como funciona o processo, eu vou selecionar esses dois arquivos aqui, que são arquivos de vídeo MP4, e mais dois arquivos JPG, que são arquivos de imagem. Depois que vocês selecionam os arquivos a serem recuperados, vocês vão clicar aqui no canto inferior direito, no botão Recuperar. Vamos lá. Feito isso, você vai selecionar a pasta onde você quer salvar esses arquivos recuperados. Eu já criei aqui no meu desktop, na área de trabalho, uma pasta chamada Recuperados. Então, eu já vou pré-selecionar essa pasta, para que esses arquivos fiquem alocados nessa pasta, ok? Então, selecionei aqui, vou dar OK. Olha lá, o procedimento é muito rápido. Levou exatamente 42 décimos de segundo. Certo? Vou dar OK. E eu já posso fechar o programa. Lembrando que, se vocês quiserem, vocês podem selecionar todos os arquivos, clicando aqui em cima, tá? Vocês selecionam tudo. Ou vocês podem fazer a seleção manualmente, clicando em um por um. Certo? Como eu já selecionei os que eu queria, vou fechar e vou aqui na pasta Recuperados, vou dar um duplo clique. E olha aí, como vocês podem ver, os arquivos estão aqui. Olha só, um arquivo de imagem. Outro arquivo de imagem. E tenho aqui dois arquivos de vídeo. Ok? Então, como vocês podem ver aí, o procedimento foi 100% bem sucedido. Consegui recuperar as duas fotos e também os dois vídeos. E poder recuperar muito mais arquivos se eu tivesse selecionado mais, ok? Então, é isso. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar o Recuva. E recuperar aí os arquivos nos seus dispositivos de armazenamento formatados. Ou, no caso, quando eles estão corrompidos, vocês também podem fazer esse processo, correto? Então, é isso. Agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Saúde e paz para todos. Forte abraço. Tchau, tchau.